Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinema no Riette. Vamos com um áudio melhor, todos que vocês gostem. Uma pequena gambiarra aí, mas não é tão gambiarra. É um outro pônei. Não é totalmente novo, mas o áudio está saindo. Galera, vambora com o vídeo. Esse é o tutorial de spray. Vamos reagir com Resident Evil 4. Playlist de mais conteúdos para vocês poderem maratonar. Seja membro do cafezinho com apenas 1,99 e fique até o final para a palavra secreta. Agora teremos palavra secreta, sim. E teve um vídeo que acabou dando um problema no áudio e aí vocês não receberam. Eu respondo a galera toda, respondo todos vocês no comentário. Torço o que vocês gostem e vambora para o vídeo, sem enrolação. Não, chat. Estamos naquele momento, velho. Ah, não, chat. Vamos ver se aparece tutorial também para usar spray, né? Pode ser que tenha coisa do tipo. Ai, calma aí, cara. Tutorial de spray, mano. Oh, yeah! Que da hora, que da hora. Nossa, muito bom, mano. Jota, ZS, Sam. Se torna um membro para apoiar o canal. Confira os benefícios no link da descrição. No canal que eu mando também, se vocês puderem. Dá medo? Dá, né? Deixa eu botar aqui a escuridão. Dá nada, né, chat. Dá nada, mano. Dá nada, não. Fala aí. Vambora, né? Vambora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da minha série de Resident Evil 4 Remake. Ah, não joguei nenhum. Ih, Resident Evil 4 Remake. Um dos jogos mais clássicos de todos os tempos. Não tem uma alma desse mundo que não gosta desse jogo. E se essa pessoa existe, né? Eu nunca nem joguei. Eu nunca joguei e já considero pacas. É isso aí, galera. Ó, primeiro canal do Brasil a zerar o jogo em 16 minutos. Muito obrigado, querida, galera. Esse é a Capcom Brasil por ter me ajudado aí, dado o jogo aí pra mim. Então, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Pô, cara, eu achei o jogo muito bom. Eu amei. Eu lembrei da época que eu era criança, cara. É, nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando era criança. Gostei muito, ok? Chorei com a música de save. Chorei. E talvez seja um dos jogos mais feitos que tem, mano. Então... Ah, ok. Bora lá, gente, começar a história principal. Cara, eu tô muito empolgado pra isso aqui. Você não tem noção da parada, tá ligado? História principal, novo jogo. Pra quem jogou Resident Evil 4, 2005. Irmão, 2005, velho. Tinha pessoas que tinham 15 anos em 2005. Como que uma pessoa com 15 anos e hoje em dia tá com 30 e poucos vai lembrar, mano? É mesmo? Não, eu não lembrava disso. Só que é bem pouco mais eu vou botar em TENSA. Facilitado. Onde os fracos, os betas jogam. Você tá na minha live, com a minha mina. Eu instando sedução, velho. E você me chama de betas. Aqui, onde os modernos jogam. O menininho moderno. E aqui é só os campeões. Ai, que delícia. Amassar uns zombis. Né? E que aqui te oferecemos. São as plagas. Oh, não. É Ashley? Isso aí é ritual maçã, é passadânico, viu? Ah, não era a barriga, era o pessoal. Essa é a referência, tá? Já pra vocês entenderem do que se trata. Ah, sim. Ih, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eita. Gente, que violência. Isso aqui que se volta. Ah, o sangue teria que coagular uma hora, né? Não era pra você também. Interessante, interessante. Interessante, eu gostei. Capcom, então. Capcom. Nossa, a dublagem tá boa, hein? É um dia que eu nunca vou esquecer. Que bom, né? Foi quando o policial morreu. Depois de um focacalipso zumbi, não tem como você. Sério mesmo? Era graças às armas biológicas. Olha lá o Mr. X, lixo. Eu consegui fugir, mas muitos outros. É, você fugiu, né? Mas eu queria matar todos. Você quis fugir, né? Convidado depois pra um programa ultra secreto do governo. Gente, uma situação dessa não dá pra matar todo mundo, não. Tem que ir. Fudido, eu nem fizero. Tá no jogo. O treinamento das missões árduas quase me mataram. Olha lá. Mas pelo menos me distraiu do resto. É o Wolverine. O Maite me assustou, gente. Ele falou, Carol. Tem que ser. Tem que ser, né? É o prazer. Policia. O MF chorou nessa parte aqui também? Ah, acho que eu vou tomando um puta de um spoiler, mas tá bom. Por que você veio pra esse fim de mundo? Mas eu vou jogar. Ah, uma hora. Uma hora tem. Tá platinadão. Seu Madruga e o Leão matando. Ai, o Aloe, ó. Não. Não. Que isso? Tu viu o cara assim no carro? Você viu o cara assim no carro? Ah, tá. O cigarro. Qual é, mano? Duro. Poxa, fuma. Esquisito. Não quero, não. Não fume, hein, rapaziada. Alô, criançada. Não fume. Ixi, a macumba ali, ó. Ele nem viu. Vai morrer, filha da... Você vai morrer, cara. Você é muito burro, hein? Meu Deus, tudo igualzinho, gente. E a voz? Lembra que no jogo tem uma droguinha? Então, a voz é do seu Madruga. Não, mentira. O jogador do seu Madruga... Gente, ele já fez audioboots, cara. De vez em quando aparece. Voltando fora daqui, tá ligado, meu irmão? E o cara só foi, mano. Será que você podia dar uma olhadinha? O policial aqui é você, eu que tenho que dar uma olhada, mano. Não, ele também é um policial. O que ele tá indo fazer aí? Vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma bota. Você é um vagabundo, a gente sabe? É um vagabundo. Vai. Que isso? Nada a ver. Cara, o joguinho é bonito. A gente já viu na Demona que ele é bonito. Mas, porra, é bonito, né? A cena do sacrifício é bem interessante, porque ela não estava no Resident Evil 4 original, mas o cenário estava. A gente passava lá com o Leon, ele comentava alguma coisa qualquer lá, e a gente seguia em frente. Eles estão dando um contexto a mais pro negócio. Agora, caso você não tenha visto a demo ainda, olha só como tá bonito esse jogo, mano. Parece que tá boa! Nossa, olha... A sensibilidade é alta aqui, caralho. Eita, já vou tá no controle. Já tô no controle. Pule, caraca, capítulo 1. Cara, você fala Resident Evil. Mano, a dublagem parece que tá muito boa. Você fala Resident Evil, você lembra do Mato. É muito Mato. Gente, desculpa ser redundante, mas assim, é um momento muito emocionante pra mim, mano. Vamos lá, capítulo 1. Vamos avançando. Você pode ver que tá tudo bem tenebroso, né? Bem mais denso também o cenário. Vamos ver se aparece tutorial também pra usar spray, né? Pode ser que tenha coisa do tipo. Tá dublado? Não, cara, é eu que tô dublando por cima, mas eu sou ventríloco, então não parece que sou eu dublando. Alô? Ah, tá bom. Desplicado. Ó. O cara é bom, o cara é bom, né? Fica um beijo. Cara, mataram o seu barriga. Quer dizer, o seu madruga, mano. Tutorial de spray, tutorial de spray, tutorial de spray. Tutorial de spray, tutorial de spray. O Mário Fernandes. Nossa, o seu madruga, mano. A pessoa que nem jogou e já quer zoar, entendeu? Busco a um polícia. Vindo aqui. Busco a um polícia. Gabriel Monteiro. El papador de títulos. Plomo ou plata ou plomo? Você gosta de paçoca? Madruginha foi de pagar aluguel. Isso é o que acontece se não paga os seis meses. Rapaziada, quem puder deixar o like e se inscrever vai ajudar muito. E também quem quiser entrar no grupo do Telegram para ficar por dentro de sorteios e mandar os seus... Ou será que vai ser o suficiente para os seus... E mandar os seus clipes? Tá aqui na descrição. Beleza. Dez balas de munição? Ou será que vai ser o suficiente para o Tutoras, mano? Preocupado, velho. É, isso aqui é o tutorial para você usar o spray, né? Aham. Acerto, miserável. Sim, sim, sim. Ah, não, chat. É do caçador. Ah, não, chat. Estamos naquele momento, velho. Ah, não, chat. Bom, agora a gente vai sentir como que é a gameplay desse jogo no insano, né? Porque vai ter o primeiro bicho. Ih, ele vai jogar no mais difícil? Ó o tutorial. Pudeu. A iluminação também, né? Com a lanterra no estúdio. O tutorial mais inesperado. Para o inimigo aqui, a gente tem que tomar a porrada dele, senão não... Ah! O famoso, o bicho do pescoço torto aí, que é um bicho novo, né? Que é medonho também, olha lá. Ó o bicho vindo, moleque. Meu Deus. Eu entendi a referência. Ó, Foco, você quer que a gente não te chamem a mapa jogar? Não! Você quer relaxar, né? Não! Tá, eu vou embora, mano. Vou embora, ator. Cara, que ator, cara. Não pode nem brincar mais, cara. Ninguém pega a referência, velho. Que triste, velho. Não usou o Splay? Ai, pô, esqueci. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Não! Oh, mabu, cara. What the fuck? Tá? É, o bagulho é brabo, hein? Vocês viram que o primeiro tiro eu errei para sentir como que é a cadência do tiro, da mira. Depois eu calibrei. Pô, filho da fuck, eu atirei em você, cara. Passei a lambida. Oh, yeah! Ai, ai, ai! Passei pelo tutorial de spray sem dano, gente. Caralho, maluco é brabo. Eita, peraula! Vai! Vai, Max! Ih, sim, irmão! Ih, sim, irmão! Ih, sim, irmão! Ih, sim, irmão! Gastei tudo, filho. Tem que deixar ele me agarrar. Ele gosta. Vou saber relaxar, sabe? Eu quero marcha. Diabo, hein? Ah, mas aí tá forte. Ah, e eu esqueci que eu tô jogando no intenso. Ah, rapaz. Na demo, então, o jogo tava meio que no normal ainda. Tá, passei a lambida. Então, bora lá. Tem que lembrar disso, gente. A gente tá jogando no difícil. Isso aqui é uma parada interessante que eles fizeram, mano. Como eu tinha comentado. É um segundo estágio. Eles botaram entre o ganado e o ganado com plaga no pescoço. Bem mais resistente do que um ganadinho normal. Não recua quando toma tiro na cara, aparentemente. Ganada, parece que você tá falando granada errado, né? A erva. A erva é top demais. Aí, o jogo tá bonito, hein? Muito bom. Esse cara é muito treinado. Pula aqui embaixo, seu bosta. Vai. Cena clássica do pulo na janela. Aí, otário. Chupa. Ih, rapaz. Olha o doguinho preso na armadilha. Cara, eu me recuso a acreditar que esse seja o doguinho que nos ajuda lá no El Gigante. Porque essa foto aqui vazou, né? Antes do jogo ser lançado. Bastante tempo. Sacanagem. Sacanagem. É, Leon. Eu sei como é que é, mano. Meu Deus. Tá chegando a hora, minha gente. Pólvora. Gunpowder. Máquina de escrever isso tá na nossa frente. Como será que ficou a música? Confoixa, 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 cozinham enterrado no... Uh, 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 uh. O que é? 30! Uh, 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 uh. Pode parecer muita idiotice, cara. Mas quando eu digo que Resident Evil 4 é o jogo da minha vida, é o jogo que mudou a minha vida. A few inches later. Ah, deu até dozinho. Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Aaaaah! 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 Ai, calma aí, cara. Tutorial do Supremo! Tô vendo minha barrinha de vida ali, ó. Já tá quase no final, ó. Não, eu não vou usar agora não, spray. Porque agora eu sou o rei do Resident Evil. Eu conheço todos os macetes. Aaaaah! Aaaaah! Caraca! Que pariu! Pô, aqui era pra... Meu Deus, eu não caí nesse de novo. Eu não caí nessa porra de novo. Caraca! Vila, mano! Caraca, irmão! Ah, eu acho que a percepção desse jogo é muito melhor. Eu acho que eu tô olhando pro clássico aqui, ó. Tô lembrando muito, velho. Quando a pessoa já jogou, né? De repente... Essa parte aqui... Eu não teria essa mesma... Esse mesmo impacto. Ele está muito fiel ao jogo original. Tá quase um pra um o negócio. Tá muito legal. Galera, aqui o bagulho vai ficar louco, hein? Melhor tutorial de spray, hein? Ninguém nem usou spray. Nem usaram spray. Gente, coloca aí nos comentários a palavra secreta e spray. Que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Muito obrigada. Um beijo a cada um de vocês. Eu respondo a galera toda. Playlist de mais conteúdos pra vocês poderem maratonar. E seja um membro cafezinho com apenas o 99. Torço que vocês tenham gostado. E voltem sempre. Um beijo e até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau.